Ishiro Oda dando spoilers do final de One Piece, se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Wander Fuzari com mais um vídeo pra vocês Na sua sexta pista, hoje não tem capítulo né O Ishiro Oda tirou uma semaninha pra descansar, ele tá regulando as engrenagens da máquina Pra semana que vem voltar com tudo aí no 913 Hoje não tem, mas, 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 mas Trago uma notícia bem interessante aqui pra vocês Talvez não muito agradável para a maioria dos fãs Que eu já vou falar, lógico, depois que você, se for novo, se inscrever Que o inscrito do Magalático já adiantar aquele like Pô, como assim, Ishiro dando spoiler do final? Calma, vocês já vão se ligar no que ele falou Não é nada absurdo, ele não conta se alguém vive, se alguém morre Mas dá indícios do que pode acontecer Durante uma entrevista para o jornal Yomiuri Shinbun Que foi no final de semana passada O Ishiro Oda, criador de One Piece Revelou o quanto a sua obra já avançou E por mais que os fãs não queiram, né, batam Não, One Piece tem que ser infinito One Piece precisa um dia acabar Nessa entrevista, o Oda revelou que One Piece já está 80% completo E alguns fãs, assim, como eu, não gostaram nada Nem um pouco de saber que a obra se aproxima do final São 20 anos sem perder a qualidade Meu cara é sensacional como escritor Tem uma mente criativa incrível Em 2012, durante o arco de Punk Hazard Oda disse que a sua obra já estava Praticamente completa Entre 50% e 60% concluída Em 2016, durante o arco de Zou Foi dito que a obra estava com 65% E agora, em 2018 Oda disse que a obra já está em 80% Então atualmente One Piece está dando início ao arco de One Para quem não viu os vídeos anteriores Vou deixar aqui no card Então tem muita coisa para ser contada e apresentada Quando pensamos, pô, 80% Falta pouquinho para acabar Calma, eu acho que não, galera Eu acho que não Porque é o seguinte Oda tem essa relação de quesito de desenvolvimento da história Não é pela quantidade de capítulos E sim pelo desenvolvimento, principalmente, de arcos Vamos falar aqui, por exemplo, do arco de Drez Rosa Que foi enorme Que correspondeu apenas 5% Isso lá em 2012 E foi quando começou Em 2016 Dez bateu 65% E depois tivemos aí Mais 3 arcos Que foi Zou Rolly Cake E agora Reverie Barra One Então cada um desses arcos Correspondem mais ou menos a 5% da história Porque os 3 juntos somam 15% Antes de Drez Rosa Tivemos 12 arcos Se cada um é 5% Temos um total de 60% Tudo bate certinho É complicado Então resumindo Pode ser que temos mais 4 arcos Após o ano Se for assim Cada arco 5% Talvez mais 4 arcos Isso pode levar mais 5, 10, 15 Ou 20 anos Então acho que ainda tem muito chão aí Muita lenha pra queimar Pelo menos uns 10 anos de One Piece Acredito que ainda vai rolar pra gente E aí vem a notícia mais interessante Dessa entrevista É assim O Oda contou Como seria o final de One Piece Como assim Ele contou Contou mesmo O que vai acontecer Durante essa entrevista Ele revelou O que espera Que One Piece Termine com um grande banquete Uma grande festa Sabemos que Quase todo fim de saga Que se preze Tem que ter um grande banquete Da tripulação Comemorando Isso aqui é muito importante Por que galera? Porque com isso podemos Praticamente Excluir um final ruim Pra One Piece Tem diversas teorias E finais Já cantados Onde Luffy Provavelmente Morreria Assim como Roger E deixaria O seu legado Pirata Para uma próxima geração Se teremos um banquete Pode ser Que Oda nos deixou Uma pista Que Luffy Estará vivo Até as últimas páginas Do mangá Um final onde Luffy Morreria E deixaria O seu legado Para uma próxima geração Acho que seria uma coisa Muito épica Muito grandiosa Mas ao mesmo tempo Uma coisa muito triste Então se teremos Um banquete E uma festa Não teremos uma festa E um banquete Para comemorar Que o Luffy morreu Provavelmente ele está vivo Lembre-se que O Ivankov Usou aquela medicina Que tirava um pouco Da vida dele O Gear Também consome Bastante da sua vida Não sabemos exatamente Do que o Roger Estava doente Pode ser que o Luffy Tenha também Então tudo indicava Que seria um final triste Em One Piece Mas o Oda acabou De deixar ali Uma pista Mais feliz Para os fãs Se você está triste Porque One Piece Está chegando ao fim Não se preocupe Porque depois vai ter O Two Piece Agora eu deixo aqui Minha pergunta Galera Deixar a pergunta Para vocês Isso aqui vai virar vídeo Isso aqui vai virar Deixem nos comentários Como vocês acham Que vai ser O final De One Piece Escrevam as últimas linhas Os diálogos Pode escrever Deixa nos comentários Eu vou fazer um vídeo Com os finais Escolhidos por vocês Final bom Final ruim Pode escolher qualquer um Aproveitando que você vai deixar O final de One Piece Aqui escrito Nos comentários Como você acha Que vai terminar Deixe também Quantos anos você acha Que ainda tem de história Para ser contada Em One Piece Quanto tempo vai durar Mais a obra Para quem quiser ver O link da matéria Eu vou deixar aqui Na descrição E é isso aí Sexta que vem Capítulo 913 Vamos ver O que vai acontecer O arco de One Está fervendo 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 Estou muito ansioso Para ver o que vai acontecer Mas por enquanto é isso Obrigado por assistirem Valeu Curtiu Compartilha Chama os amigos E é isso aí Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui Tchau 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 Tchau